Fala tropa! E se a gente criar uma DLL maliciosa para executar alguma rotina? Presta atenção! Eu tenho aqui na tela um Windows Server 2019, onde eu tenho um executado, DLL Hijacking, que é acionado por um serviço, e quando esse serviço é iniciado, invoca uma DLL. Só que aqui no Toxys Monitor, que é uma das ferramentas do SUS internos da Microsoft, fala que não encontrou a DLL. Se tivermos permissão para colocar uma DLL no neite caminho, no neite local, será que a gente consegue fazer com que execute alguma rotina maliciosa? Vamos ver! Então aqui eu já deixei criado um payload malicioso para gerar uma DLL, já transferi para a máquina vítima, de alguma forma eu consegui ganhar o acesso, e agora, olha o que eu vou fazer, eu vou copiar essa DLL para aquele caminho. Então copiei, tudo certinho, já deixei aqui a 4.4.3 aberta, que foi gerada pelo MSF Veno, e agora, olha o que vai acontecer, vou dar o NET Start, DLL SVC. Executo o RMI aqui, e olha só, acabei de escalar privilégio, fazendo o que chamamos de DLL hijacking, onde a gente pode substituir a DLL, já está dentro de uma DLL existente, ou até mesmo pegar uma DLL existente, modificar ela e substituir, para a gente ver a possibilidade aqui de fazer uma escalação de privilégio. Então antes éramos um usuário comum, e agora é o InterAutoric System. Valeu galera, um pouquinho do que a gente vai ver aí no treinamento do Sepende. Abraços, até mais! Abraços, até mais!